A Cidade das Flores não é a única aniversariante do mês de março. No dia 15, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, única fora da Rússia, também completa 21 anos em Joinville. São mais de duas décadas realizando sonhos e transformando vidas na cidade da dança e dos príncipes. Quatro profissionais também completam 21 anos de casa. Eles viram a escola nascer, crescer e ganhar o mundo. Michael chegou aqui ainda criança e encontrou no Bolshoi uma mãe. Ele se formou e hoje dá aulas para alunos, que também sonham em viver da dança. Fazer parte dos 21 anos da escola é algo muito emocionante e muito repleto de responsabilidade. A gente sabe que aqui na escola é uma fábrica de sonhos. Então fazer parte dessas várias histórias dessas crianças, acreditar nesses sonhos, funcionar como uma ferramenta para que eles atinjam seus objetivos, para mim é muito gratificante e uma grande responsabilidade, mas uma responsabilidade embalada de amor. Quem vê a perfeição dos espetáculos não imagina quanto trabalho tem por trás. Uma das pessoas que está nos bastidores é a Silvana. Há 21 anos na escola, ela conhece a rotina como a palma da mão. Aqui na escola eu sou coordenadora de produção e eventos e esse cargo, essa função vai desde os espetáculos da escola, os eventos internos e externos, workshops, até a pré-seleção e a seleção que a gente busca os novos talentos para ingressarem na escola Bolshoi. Organização é tudo, né? Então quando a gente fala de Bolshoi, a gente fala de muita responsabilidade, a gente fala do cuidado com o outro e a gente fala realmente de organização, disciplina, isso em todas as esferas da escola. Foi graças a essa organização que o Bolshoi não perdeu apoio dos patrocinadores, mesmo na pandemia. O projeto Amigos do Bolshoi é fundamental para garantir a bolsa de estudos de alunos carentes. E quem cuida dessa parte é a Célia, responsável pelo administrativo e financeiro da escola. Pela forma de trabalho da escola, escola acostumada a trabalhar na dificuldade, a gente levou o trabalho quase que na normalidade, produzindo aquilo que era possível nas condições que nós tínhamos. E isso nos diferenciou dos demais projetos do país inteiro, que a maioria deles pararam e a escola não parou. Neste momento, a gente percebeu que não houve queda nos nossos parceiros de captação, inclusive foi um ano onde a gente adquiriu novos patrocinadores. A escola do Bolshoi tem uma regra, a arte não pode parar. E mesmo com a pandemia, a escola encontrou um jeito de se reinventar. A plateia não estava presente fisicamente, mas o palco não ficou vazio. As aulas passaram a ser virtuais e os espetáculos foram apresentados pela internet. O mais recente é inédito e comemora os 21 anos de aniversário. Um convite para dançar e conhecer a escola. A produção está disponível no YouTube. Dançar de máscara e dar aulas virtuais. Difícil, mas necessário para garantir a segurança. Larissa, professora de dança, teve que se adaptar. Ela também está na escola há 21 anos. Trocou o sol de Recife pela chuva de Joinville. Um amor que não tem explicação. É um orgulho muito grande, porque nesses 21 anos dá para ver o quanto a escola cresceu, se desenvolveu. Tantas gerações que passaram por aqui, tantas crianças que passaram por nós e que hoje são adultos. Não só formados no balé clássico, mas pessoas realizadas também na profissão que escolheram para si. E que tenho certeza que levaram essa escola com grande orgulho no coração, porque aqui também é uma escola de vida. As crianças que passam por aqui, elas se desenvolvem, elas amadurecem mais cedo. Então a escola também contribui para que quando eles cheguem na fase adulta, eles sejam adultos mais maduros. Assim como a professora Larissa, muitas crianças vêm de longe tentar a sorte no Bolshoi. Na bagagem, algumas roupas e muitos sonhos. Foi uma dessas histórias que marcou a trajetória da Célia. Eu gosto muito de destacar a história do bailarino que com 10 anos prometeu para a mãe que viveria tudo isso aqui longe da família, lá de João Pessoa, de um projeto social. E disse que daria uma casa para ela quando ele crescesse. E tinha uma foto desse bailarino no jornal, com 10 aninhos. E ele foi embora daqui, ele estava dançando fora, né? Hoje ele está em Houston, é o Lusenberg. E a gente foi surpreendido com um post dele, há uns anos atrás, no Instagram, mostrando a foto da mãe, assinando o contrato da compra do apartamento da mãe. Um exemplo de determinação e de foco e de honrar a sua palavra. Nos 21 anos, não vai ter festa. Mas o desejo de aniversário está garantido. Eu desejo para o Bolshoi, como presente de aniversário de 21 anos, muita saúde e muito sucesso pela frente. Que a escola consiga se desenvolver por mais 21, mais 50, mais 75 anos, realizando tantos sonhos e formando tantos bailarinos profissionais de qualidade.